Rappers hoje em dia são como a pornografia Não todos dão tuza porque há uma oferta em demasia Ofensa à filosofia da nossa imensa minoria Em puto plagia, fotocopia, pirataria E o miravaria, a quem tira a magia original Aí eu refleto e lhe repete comigo, eu agi mal Só tu sabes que usaste e quando o post tiver gasto O topo vai que a Andy não és bem-vindo como um padraste E aí que eu me afaste, volto para baixo Com paraquedas, não te curto como um peiador Não curto moedas, boy, eu não preciso de regressos com sucessos Não faço poesia, a maioria faz versos Esquece os outros, mete os pontos nos is Mete os contos no lixo, ou sons bons no disco, ouviste? Consistência, integridade, longevidade na essência Tens de ter paciência, eu uso-me na bicha Preenchi a ficha, ganhei uma t-shirt Quando ouviste, amaram bicha, amado artista À primeira vista era fiz ter a profissão Sou vocalista, doutalista dos que pensam que são É relativo todo o título, toda a afirmação Sou criativo e digo-lhe com toda a estimação Digo que são, é importante, mas a tua é ficção Como o DJ que eu vejo nos pratos, mano, mixão Sem convicção, sinto-me à frente Gente tem como influência uma só referência, uma só canção São imitação da escrita que limita a direção Solicitação, evitam, necessitam correção Dizem que cantam hip-hop, mas não dizem nada Vêm com poesia, mas é só fachado Português, não está cansado, eles vêm com o inglês Eu pratico, praticando a nossa língua outra vez Seja hip-hop, seja rock, são poetas de Karaoke Dá um slope, se não faz bloco, para os poetas de Karaoke No teu bloco, o teu slope é poetas de Karaoke Poetas de Karaoke, são poetas de Karaoke Põe a gramática em prática, didática ou dramaticamente Exitando técnicas poéticas, com estéticas fenéticas Sempre tentam surpreendente, com métricas à frente Para menos chéticas e exigentes Isto é para todos, não é só para MCs Isto é para tugas que nunca escrevem na língua raiz Querem ser nacionais, mas estão cá no país E nunca são originais, Nova York ou Paris Eu sempre fui Dom Diniz Vocês são de onde é mais jeito Onde houver mais fama e proveito E se houver mais grana é aceite E se houver uma dama com bom peito Pensou que isso não dá respeito